Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil. Seja bem-vindo ao canal do Giga, se inscreva, deixe o seu like, vai não custar nada, ative o sininho, venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa Discordão Nota 1000, o maior e melhor Discord do Brasil de promoções, 20 mil pessoas postando preço o dia inteiro, você não pode perder. Assim como o meu Twitter, tá tudo na descrição pra você, beleza? Estamos aqui na Terra, se você tá ligado, né cara, quem compra na Terra não erra e qualquer problema pode procurar o gigão aqui que a gente resolve, bacana, fechado, com o Giga, melhor que tá, você sempre fica. Estamos aqui com o i5-10600KF que despencou mais uma vez, agora o menor preço já registrado nos últimos tempos, 10600KF desbloqueado pelo overclock, 1089. Esse processador é interessante pra quem vai pegar uma Z490. Z490 é interessante porque você tem suporte também à 11ª geração, né? E se você fizer um overclock nele, ele tem quase o desempenho de um i7, ele encosta bem no i7 no overclock, então, a lógica dele é isso, você gastar menos, fazer um overzinho e ter desempenho do i7, pra isso que ele existe, esse processador. Então, cara, ó, pelo preço, 1089 tá muito show, o cara que já tem uma Z490 oportunidade, o cara que vai montar um PCzão, o tanca montar com o Z490, você vai ter depois suporte ao i7-11700, né? O i7-11700 tá muito salgado, você pode preferir comprar um processador desse ou ver, colocar, encostar ali no 10700, depois você faz o up, pode ser interessante, cara, pode ser interessante, tem que estudar com carinho, tá? Tá aí, 1089, um excelente preço. Trago também pra você a opção da Pichal, que tá por R$ 1.090 também. Então, a depender também de frete, dessas situações, você tem a opção da Pichal, você tem a opção da Terabyte pra você comprar. Na Kabum, um abraço, Kabum, a gente tem o HD Seagate Barracuda, que eu mesmo tenho esse HD. Inclusive, a minha vida toda eu usei Seagate, né, cara, R$ 239,00 o HD de 1TB. Cara, tá, 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 tá demais, cara, sensacional o Kabum. Graças a Deus, tá melhorando isso aí. E acho que é preço, cara, antes desse preço ir pro saco, acho que era mais ou menos esse preço que a gente comprava antigamente, cara. Eu não lembro, assim, de cabeça, mas é um preço fantástico, né, porque a gente observa o HD por aí por R$ 300,00. 239 de 1TB, mandou demais a Kabum, você tá doido, cara, sensacional. E, ó, e a versão de 2TB, mandou melhor ainda, R$ 329,00, cara, esse é preço de HD de 1TB na maioria das empresas. Sensacional, Kabum, nota 10 nessa promoção. Terabais também não tá dando mole, não. Já divulguei algumas vezes. A fontinha da Red Dragon, aprovada pela Teclav, 700 watts agressiva, hein. Aquela 3070 com uma folga, 3070 TTI. Caraca, cara, até uma 3080 tanque, hein. Show demais. Mas, ó, modular, e essa aqui, ela é 100% modular, né, ela é full modular, então, aquela cabalhada que fica igual nem de rato no seu PC, não vai ter mais, bichão. Você vai poder organizar tudo isso aí, melhorar o seu overflow, né, cara. Fonte modular é caro, pacas, ó, 389, 700 watts. Cara, isso aqui é uma oportunidade única. A fonte é boa, a qualidade é boa, uma fonte decente, não recomendo fazer overclock. A Teclav aprovou com uma boa fonte de entrada. Isso significa que a gente utiliza até o limite de 700 watts e não faz overclock. É o padrão que a gente segue aqui com relação à construção dessa fonte. É segura, é boa, é parruda, não para overclock, entendeu? É um produto muito interessante, principalmente full modular para o 389, está aí para você, uma boa oportunidade na terabyte. E a gente tem também a fonte na Cooler Master MWE V2. Essa MWE V2 Bronze, porque tem a White, a MWE V2 Bronze, ela tem 5, 5 anos de garantia para você, 405 reais. Já tem uma construçãozinha melhor, que a gente considera a construção intermediária, tá? Construção intermediária. Isso aqui já é uma fonte que já aguenta um overclock, a gente já fica mais tranquilo. 405 reais, um bom preço também, um preço bem agressivo. A fonte tradicional aí com cabo normal e tal, mas a questão de qualidade é um produto diferenciado, apesar que aqui fala um ano só. Se você entrar lá na Cooler Master Brasil, vai estar falando 5 anos de garantia para esse modelo, inclusive, inclusive essa garantia é em português, né? Tem alguns sistemas de proteções, tá vendo? Toda assistência, garantia, você vai resolver com a Cooler Master Brasil em português, assistência aqui no Brasil mesmo, tá? É bom citar isso. A gente tem também a Super Flower, cara, com 5 anos de garantia na terabyte, cara, top, hein? E Super Flower é Super Flower, você tá comprando ouro, tanto é que ela é gold, né? Não é mentira não, é verdade, você tá comprando ouro e é ouro mesmo. É gold, meu querido, é fonte 5, não, é 10 estrelas, essa aqui já é uma fonte diferenciada. Aqui já é uma fonte mais premium, já é uma fonte para fazer overclock, ou para o cara que quer uma excelente longevidade, uma construção bem punk. Ela aguenta realmente o pau-torá, entendeu? É uma fonte realmente, assim, agressiva. Então a Super Flower tá aí, gold, 4, 5, 9, 650 watts, bom preço, hein? Bom preço, parceiro, que isso aí é uma delícia, cara. Isso aqui é... É fonte que a Teclab adora, cara. A Teclab só fala bem nessa fonte. Inclusive, essa fonte é tão forte, a Super Flower, que ela fabrica para grandes marcas por aí. Eu ouvi falar que ela já fabricou para a Cosserps também, né? A Cosserps só colocou a etiqueta. Tão forte que é a fonte. Porque a fonte é boa, cara, é boa. 4, 5, 9, 5 anos de garantia, gold. Gold significa eficiência energética aí perto dos 90%. Essa fonte não tem prejuízo nenhum. É coisa de Deus, é coisa boa, bichão. E tem também, cara, a Asus Tuff aqui na Kabum, 650 watts por 4, 9, 9. A Asus Tuff também é fonte 5 estrelas, é fonte boa. Tem 6 anos de garantia, um produto diferenciado também. Você tem essa opção aqui na Kabum, tá? Então as duas marcas, né? A Asus Tuff é muito show. E também a Super Flower é muito show. Eu, pessoalmente, sou mais a Super Flower pelo que a Teclab fala. Pelo que a Teclab fala. Mas eu sei, e eu tô sendo bem sincero, que a Asus Tuff é show demais também. Trago pra você as duas opções pra você pesquisar, pra você analisar. Senta, analisa e pensa pra ver se compensa, entendeu? Tá ligado, né? Você sentou, analisa? Pois é. Bom, a gente traz aqui pra você o monitor da Asus, cara. Uh, pai eterno. Misericórdia, ele ainda está na promoção, cara. O bichão, eu vou te falar. 23.6 polegadas. 165 hertz, 1ms curvo, painelzinho VA da Asus. E VA, você sabe que é painel top, né? Tem a tecnologia anti-reflexo, VA, 1500 de curvatura, ele é curvo, cara. Esse monitor, esse monitor, esse bichão é bom. E, assim, e o suporte do bichão, pra você ver? Suporte, ajuste de altura, ajuste de inclinação, você faz de tudo no bichão, cara. Bichão é bom, né, cara? É bom demais da conta sua. E a Asus é a Asus, né, cara? Qualidade, ela capricha, ainda mais a linha Tuff. Então, você tem aí um produto diferenciado, entendeu, cara? Várias tecnologias, vários módulos, né? É produto bom demais, cara. Você tem coisa boa, por exemplo, com uma baixa luz azul, né? Que melhora a qualidade do monitor e também do Game Fast Input Technology, pra diminuir a latência. Aqui tá falando um ano de garantia, mas se cadastrando na Asus Brasil é três anos na Asus Brasil. Cara, sensacional um produto diferenciado, 1319 é pra comprar mesmo. Painel VA, alguns falam que é até melhor que IPS. Tem uma discussão na comunidade. Parece que o preto e o cinza fica melhor no VA. As outras coisas é melhor no IPS, mas sim, são dois painéis tops. É um monitor com uma curvatura de 1500R, tá aí, 165 Hz. Sensacional esse preço e é top, cara. 1319 é pra tancar mesmo. E tem também, cara, o monitor gamer da Asus. Esse aqui já é maiorzinho, 27 polegadas. Só que esse aqui, ele é muito diferenciado. Ele é basicamente o que tem o outro, só que ele é 1440p. Ele tem HDMI 2.0. O bichão é monstrão, cara. É monstrão. Então, ele é maior, né? Só que ele é um monitor 1440p. 1440p. Traz tudo que o outro traz. O painel VA, o antireflexo, tudo que eu já falei. Tem um HDR10 Premium. Entendeu? É tudo de bom, bichão. Três anos de garantia. 2.319 reais. O que muda dele com relação ao outro é o suporte, né? Engraçado. O suporte desse é mais simples. Mas o bichão é coisa fina, né? Mas dá pra você ver, ó. Que isso, cara. Olha só o que dá pra fazer. Coisa fina, meu querido. Então, você tem 2.319. Não é um preço barato. Não é, mas é um produto, realmente, 1440p é barato. Porque 1440p é caro. Mas você tem também, assim, o mesmo monitor na terabyte. O mesmo preço. Eu deixo pra você resolver onde tá o melhor frete. Onde tá a melhor condição. Bacana. A garantia mesmo da ASU Brasil, três anos. Isso aí é um ano de garantia. Porque a própria terabyte resolve o seu problema direto com ela. É um produto premium. Premium, premium, premium. Entendeu? E assim, 1440p é mais caro. Inclusive, eu não sei se você lembra. Que eu fiz um... Há um tempo atrás, tipo uns 2, 3 meses atrás. A gente trouxe aqui o super frame. 27 polegadas. 1440p. 165 hertz. Vendeu goágua. Todo mundo elogiando o super frame. Vocês lembram disso? 1949. Isso aqui é um ASUS TUF. Curvo. Premium. Entendeu? É um monitor de uma empresa imensa com três anos de garantia. Que tem um dos melhores painéis do mercado. Então, 2319 é um preço razoável. É um preço bem razoável. Eu diria, é um bom preço. Eu mesmo preciso de um bichão desse. Vamos ver se a terabyte... Manda pro Guigão. Chega não, foflitão. Cara, esse monitor é bom demais da conta. Eu tenho que arrumar um desse aqui. Ô, foflito. Vamos vender esse monitor, cara. Me manda ele aí. Eu vou vender pra você, viu? Top demais, né, cara? Tá aí pra você. 2319. A gente dá essas duas opções de duas grandes lojas. Bacana? Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. E até a próxima. Valeu.